O Manoel! Traz o baú dos panos! Senhor Antônio, que bom que vocês chegarem. Vai chamar ela, Joana. Não está mais aqui não, senhora. Naninha se foi. Ela, mas o menino morreu. Naninha morreu, sois o único irmão vivo. Não era pra morde vós me ser receber uma parte das coisas que era dela? Foi-se tudo no dó de Naninha. Eu só sou um devidor na mão dos tropeiros. Pai! Ai, meu senhor Jesus Cristo, é o tropeiro. Maria Joaquina, sai da janela. Meu senhor, preciso vos dizer uma coisa que muito me custa. A vossa esposa, minha Beatriz, ainda não teve as regras. Não tem medo, não. Beatriz, minha filha, agora vós me sei a dona de tudo isso aqui. Eu tenho medo. Tenho medo, não. Porfiro, o senhor Antônio não pode saber disso. Ele mata nós. Fique quieta, que eu sei. E três? Tchau, tchau.